Esse casal lindo escolheu os tons de azul para o seu evento. Eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes desta maravilhosa festa. Vem comigo logo depois da vinheta. Tons de azul estão super em alta. Tem o azul serenite, azul bold, o próprio clássico e eterno azul marinho. Enfim, tons de azul super combinam e deixam a decoração do casamento simplesmente incrível. Hoje, este lindo casal Duda e Rafa confiou a nós o seu Felizes para sempre. Logo na entrada, trabalhamos com o estúdio de fotos. Com o azul mais forte ao fundo e o claro para dar um charme e elegância. As poltronas também super combinam. Logo depois, temos aqui já um outro ambiente para fotos, o cesto dos presentes. E a decoração principal, também trabalhando com esses diferentes tons de azul. A decoração principal, se você é decoradora, saiba que as palavras love, amor, eu te amo, são peças chaves para você ter no seu acervo. Em MDF, que você consegue utilizar em diversos estilos na sua decoração. O painel, trabalhamos em tons de azul, a mesa principal totalmente simétrica, flores dos dois lados, o bolo branco com detalhezinha azul, loves, eu te amo, essas arandelas que também são clássicas e dão um charme todo especial. Passarinhos, peças para os doces, enfim, a decoração pensada com todo amor e carinho para este momento tão especial. A mesa dos noivos também merece um fundo diferenciado. Painel de folhagens com o meu te amo e a mesa com diferentes tons de azul. Este é o nosso salão do Recanto Sonho em Arte. Toalhas em azul com o guardanapo azul serenite. E agora mostrando para vocês um pouquinho com a iluminação. A iluminação dá um charme todo especial ao evento e faz com que tudo fique ainda mais lindo. Espero que vocês tenham gostado. Saiba que aqui no nosso canal existe uma playlist recheada com muitas ideias para casamento. Seja sempre muito bem-vindo e já se inscreva. Um grande beijo e valeu! Um grande beijo e valeu!